O plenário aprovou nesta terça medida provisória que cria um novo fundo para viabilizar investimentos privados em concessões e parceria públicos-privadas em áreas como transporte, saneamento básico, resíduos sólidos, iluminação pública, habitação social e segurança hídrica. A EMP determina preferência por projetos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O novo fundo resultará de uma reestruturação no Fundo Garantidor de Infraestrutura, FGIE, criado em 2014 para oferecer cobertura para quaisquer riscos relacionados a concessões. Atualmente, o FGIE conta com R$ 750 milhões. A EMP autoriza a União a participar do novo fundo com até R$ 11 bilhões. Com esse fundo, que viabiliza a infraestrutura através de parcerias com o capital privado, nós podemos viabilizar a ferrovia de Itapecuru-Mirim até São Bernardo-Maranhão. A ferrovia vai buscar os grãos que estão estragando a BR. O poder público não tem dinheiro para fazer o investimento na sua integralidade, mas a iniciativa privada tem interesse, porque é um transporte, é uma forma de transportar esses grãos que vai dar lucro para quem vai fazer esse investimento. A EMP permite a aplicação dos recursos na estruturação e desenvolvimento de projetos, na cobertura dos riscos e em fundos de investimento em infraestrutura regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. O texto aprovado, que segue agora para o Senado, recebeu críticas de partidos da oposição. Ela traz camuflada um processo de privatização, tanto do setor público como das responsabilidades do Estado brasileiro. Ora, se o dinheiro é dos fundos, os fundos são públicos, o recurso é da União, por que não a União cumprir com a sua responsabilidade? Por que a União vai botar dinheiro público na mão da iniciativa privada para fazer aquilo que é de responsabilidade da União? E mais, podendo inclusive colocar mais recursos para garantir o prejuízo que por acaso alguma empresa privada tiver.